Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Elas treme as xerequinhas Elas treme as xerequinhas E a música da sua Esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas Mas, mas esse é o Léo da 17 Sucesso da Mulher Aaaaaah Yabete kudasai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau